E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui, beleza? Só vale lembrar, pessoal, que esse canal sempre traz notícias também do mundo da tecnologia. E a prova é essa notícia que a gente vai estar trazendo agora aqui, né? Você sabe o que é uma batalha de drones? Você sabia que em Rondônia está acontecendo a primeira competição de drones? Pois é. Então enquanto vem a vinheta aí, galera, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações aqui, clicando no sininho para não perder as próximas notícias que estão vindo aqui no canal, beleza? Então, bora para o vídeo. Confesso que fiquei surpreso pela notícia, porque faz mais de três anos que eu saí da capital de Rondônia, Porto Velho, onde eu morava, e quando saí não imaginava que a cidade iria crescer tanto em pouco tempo. A prova disso é a primeira competição de drones do Campus Party Rondônia. O evento que está acontecendo desde quinta-feira, dia 2 de agosto deste ano de 2018, vai até o dia 5 de agosto no Open Campus, uma área destinada para o evento dentro da própria Campus Party. A batalha de drones consiste basicamente em um oponente derrubar o drone do outro, ou seja, impossibilitar que ele voe, né? O destaque do evento é a estudante Joyce Iglesias, de 18 anos, da cidade de Jiparaná. Ela teve o primeiro contato com o drone no próprio evento e foi uma das finalistas. A competição acontece em três fases. A primeira fase é onde eles selecionam 30 pessoas aleatoriamente dentro do próprio evento, mesmo que a pessoa não tenha experiência, ou que tenha pouca idade ou muita idade, ele escolhe as 30 pessoas. Todos eles vão ter o primeiro contato com o drone, né? Na primeira fase, a organização vai ensinar a pessoa a voar os principais comandos de decolagem e de pouso. E quem conseguir fazer isso, avança para a próxima fase. O curador da competição, o Carlos, disse que quem não conseguir passar para a próxima fase, pelo menos teve o gostinho de voar pela primeira vez. E esse é o principal objetivo do evento, que é difundir o esporte, por assim dizer, né? Já na segunda fase, que é conhecida por fase da frustração, poucas pessoas conseguem, né? Cerca de 20% conseguem passar para a próxima fase, que é onde acontecem as batalhas. Os competidores duelam entre si, de dois em dois. O vencedor da primeira batalha foi Igor Sombra, de 17 anos. Ele que tem como hobby o aeromodelismo, né? E a premiação que ele ganhou foi um drone. As novas premiações serão produtos da loja oficial da Campus. Esse evento, o pessoal, está acontecendo aqui no meu estado, em Rondônia. O sentimento que eu tenho da Campus Party aqui em Porto Velho é único, né? Porque só tinha em São Paulo, Cidade Grande, Rio de Janeiro. A gente nunca imaginou que ia vir para a região norte, tá ligado? Hoje a gente já pode sentir parte de um grande movimento em direção à tecnologia. É super especial porque num país como o Brasil, que a gente não tem muito acesso à ciência, à tecnologia, trazer um evento desses para o norte, principalmente para a Rondônia, que é um estado com pouca visibilidade dentro do nosso país, é muito importante. E você, já viu alguma competição de drone? Já participou de alguma? Tem vontade de participar? Escreve aqui também nos comentários. E esse é o vídeo de hoje, apenas uma notícia que eu achei muito interessante de trazer aqui para vocês. Uma vez, né, que o nosso canal também traz notícias de tecnologia. Então, se você ainda não for inscrito, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar aqui o sininho para não perder as novidades, as dicas do mundo da tecnologia que a gente sempre traz aqui através dos nossos vídeos, beleza? E eu sou Marcela Pontes, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e eu fui! Até o próximo domingo, Porto Velho vai ser a capital digital do Brasil. Porto Velho, capital digital. Capital digital. Capital digital do Brasil! Minha experiência aqui foi incrível. Minha experiência aqui foi incrível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho